Sim, tá ótimo. Então, nessa ação penal 5156-08-57, depoimento do Sr. Rogério Santos de Araújo. Sr. Rogério, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público nesse processo, em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas o senhor fez um acordo lá com o Procurador-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo, através do qual o senhor se comprometeu a dizer a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, Sr. Rogério? Sim, senhor. Sr. Rogério, então eu vou advertir o senhor que o senhor não tem o direito de silêncio, o senhor tem que responder essas questões, e o senhor tem o compromisso de dizer apenas a verdade. Pois não. Se o senhor mentir, o senhor responde por um crime, e por outro lado o senhor perde o seu acordo. Certo? Certo. Sr. Rogério, o processo aqui envolve, a acusação do Ministério Público, envolve dois contratos em que a Aldebrecht teria participado entre os consorciados. Um é o consórcio Pipe Rec, no Comperge, e outro é o consórcio TUC Construções, lá também no Comperge. O senhor nessa época era diretor do Aldebrecht, não? Perfeito. Qual que era o cargo que o senhor ocupava mesmo? Diretor de Desenvolvimento de Negócios. Ligado à construtora, especificamente? Na construtora Norberto Aldebrecht. Perfeito. Houve acerto de comissões, propinas, vantagem devida nesse primeiro contrato, o consórcio Pipe Rec? Sim. O senhor participou da negociação dessa propina? Sim. O senhor poderia me descrever como foi, quais foram as circunstâncias? Nós tivemos um acerto com o Paulo Roberto, com o Renato, que na época o Barusco, o Pedro Barusco já tinha saído, tinha ido para sete, então o que ia para o Barusco foi para o Renato Duque, depois se o senhor quiser eu entro em detalhe como é que foi a... Quanto que foi combinado de propina nesse contrato? Não, o contrato, ele, eu vou dizer o que eu fiz o segmento e paguei, né? Tá. Além do Renato Duque que eu falei e do Paulo Roberto Costa, também o Roberto Gonçalves. Então, para o Roberto Gonçalves, ficou aí numa faixa de cinco milhões de reais. O senhor falou diretamente com o senhor Roberto Gonçalves sobre isso? Falei. Pessoalmente? Pessoalmente. Tá. E foi depositada uma conta dele, se eu desculpe interromper. Tá. Por que que o Debrecht pagou propina ou o consórcio pagou propina nesse do consórcio Pipe Rec? Pagou, primeiro, um ponto principal, no caso do Paulo Roberto do Duque, que gera uma sistemática implantada, né? No caso do Roberto, ele assumiu o lugar do Pedro Barusco, né? E nessa época que ele assumiu, foi por março, março de 2011, nós estávamos preparando a proposta para o Pipe Rec, e fomos ao consórcio que apresentou a melhor proposta, quer dizer, a melhor não quer dizer que ela foi a melhor entre os concorrentes. E... Mas estava acima do limite superior que a Petrobras poderia aceitar. Então, o que que teria... Tinham duas alternativas que tinham que ser feitas. Ou cancelasse a licitação por preço excessivo e fizesse uma nova licitação, que eles chamam aí Rebid, né? Chamando outras empresas. Ou cancelar e fazer uma negociação direta conosco. Aí, nesse processo de cancelar e fazer uma negociação conosco, o Roberto Gonçalves foi uma pessoa importante já nessa fase, junto com o apoio do diretor, né? Porque ele poderia fazer... ele sozinho não poderia fazer isso, né? Ele tinha que ter o respaldo de cima. Então, ele... nós prosseguimos a negociação e ele também nos deu uma série de apoios. Depois, aí, durante a negociação, ele demonstrava para a comissão de licitação... Como assim? O senhor pode exemplificar? Não, assim... Ele perguntava como é que estava andando, como não estava, se o preço estava chegando, se não estava. A Petrobras também ajustou o preço dela interno, porque viu que tinha alguns... Alguns, diria erro, alguns não conformidades na forma de eles fazerem o preço. Nós também vimos alguns pontos que a gente poderia reduzir em função de outras informações que a gente foi obtendo. E aí chegamos num ajuste de preço dentro da faixa. Mas aí foi fundamental também a participação dele, do Gonçalves, porque a comissão fica muito atenta. Ela é uma comissão de negociação técnica, mas ela fica calibrando, vamos dizer, para que lado vai em função também dos inputs que recebe de cima. Sim, o Debrecht quis comprar a influência do senhor Roberto Gonçalves. Não, nesse caso, vamos dizer, é uma flexibilidade dele, uma boa vontade, porque ele podia chegar e dizer, ó, cancela e faz outra, né? Chega lá no diretor, ó, eu... Essa questão de fazer a negociação direta sem fazer o rebide, isso foi conversado com o senhor Roberto Gonçalves? A gente externou para ele que a intenção nossa seria essa, né? A gente, quando o senhor diz, é o senhor? É, eu pessoalmente falei com ele. E, claro, que se fosse um, viesse um rebide, talvez a gente não tivesse mais o controle da situação, né? Viessem outras empresas e tal, então pudesse a gente sair do... O senhor transmitiu essas conversas, isso tudo, e essa necessidade de pagamento que o senhor Marcio faria? É, eu sempre fazia as coisas alinhado com ele, né? Porque ele era o meu líder, né? Eu sempre fazia alinhado com ele. O senhor tem conhecimento se os outros consorciados também pagaram, nesse caso, a UTC e a Mendes Júnior? Nesse caso do PipeHack, o que aconteceu? Além de eu, dele ter aberto essa conta, que nós fizemos vários parcelos de depósito, a conta se chamava Fairbridge. O Roberto Gonçalves abriu a conta, no Societe Generado. Eu emprestei uma conta pra ele, minha, que eu era o B.O., tinha a conta e ele alegou pra mim que ele era a Pepe e que ele tinha dificuldade de abrir outra conta e tal. Aí eu emprestei e essa conta entrou aí por volta aí de 1.600.000 dólares, 1.700.000. A conta hoje tá encerrada, foi pra uma conta minha que eu tinha no Societe Generale, essa conta que eu abri era no PICT. Aí eu transferi todos os ativos dessa conta que pertenciam, entre aspas, a mim, mas era ele, o B.O. de fato era ele, né? Eu era um... e aí isso entrou no meu perdimento. Certo. Vamos dar um passo atrás aqui. O senhor mencionou essa conta da Fairbridge, né? Isso. Essa era uma conta do Roberto Gonçalves? Era. E o senhor teve algum envolvimento na abertura dessa conta? Não, eu apresentei ele ao banco. Apresentei ele ao banco. É, e ele cuidou lá dos interesses dele. Quando foi combinado esse pagamento de vantagem devido com o senhor Roberto Gonçalves, ele lhe forneceu essa conta? Aí ele me deu essa conta e eu passei pro nosso financeiro, que é o César Rocha, e ele entregou isso lá no... Pra frente, lá naquele departamento de operações estruturadas, enfim. Aí eu já não atuava mais nisso. E a outra conta? A outra conta eu emprestei a ele. Qual é o nome da conta? É, peraí, eu acabei de falar pro senhor, eu esqueci aqui. O senhor não se lembrava, não tem problema. Não, não, eu tenho aqui, é... Espera aí. O S-Cross. Não, não, não. Mas assim... Eu fiz o dever de casa. Perfeito. O S-Cross. E por que ele não usou a conta que ele já tinha, a Fairbridge? Porque o que acontecia? Esses bancos, ele estava deixando essas entradas só com a Debreche. E esses bancos internacionais, quando chegavam a um certo limite, já começavam a fazer certos questionamentos. E eu acho que também tinha, não sei, não posso afirmar isso. De repente, uma outra perspectiva com a empresa, com a Debreche, lá com essa conta, mas não ocorreu mais nada. Só foi em função do pipe hack. E o que entrou pra ele foi naquela que era minha, que eu emprestei pra ele mais um milhão, quase dois milhões, que aí eu não sei as origens. Mas depois, em função da própria denúncia, de delação do Mário Góes, etc., eu vi que certamente um dos depositantes na conta foi o Mário Góes. Tá. No outro contrato aqui, com o S-Cross, Tuque Construções. Tuque Construções. Isso. O Debreche, o TC, o CBI, teve a Toyo também. Pra não ser repetitivo, o senhor já conhece a história desse contrato. Sim, né? Começou com um projeto privado de concessão. Nós não conseguimos atingir as tarifas que a Petrobras almejava. E dali ele foi transformado num contrato padrão da Petrobras de EPC. E aí o que aconteceu? Ele, de alguma forma, nos ajudou, mas aí teve também uma forte... Esse contato já estava sendo conversado há muito tempo. na discussão para a concessão, né? Mas junto à diretoria de abastecimento, que ia pagar uma concessão pelos serviços da utilidade, que é o coração da unidade, que produz vapor, água, enfim, energia, tudo para o Comperge. E aí, na hora que esse contrato foi cancelado a parte de concessão e partiu para uma negociação conosco dentro de um contrato padrão, teve que ter toda uma justificativa. Por que ia aproveitar essa engenharia toda que foi feita, essa orçamentação, e negociar conosco um contrato padrão? Então, aí, nesse caso, só teve propina por Paulo Roberto e por Renato Duque. Não teve para o Rogério Gonçalves nesse caso? Não, Roberto Gonçalves. Desculpe, Roberto Gonçalves. Não, nesse caso não teve. Não, da minha parte. Eu não sei, porque isso aí é muito difícil eu falar alguma coisa que eu ouvi dizer, né, doutor? Porque eu falo o que eu fiz. Perfeito. O senhor tem conhecimento se as outras consorciadas pagaram propina nesse contrato? A OTC, por exemplo? Eu tenho, assim, não há informações, informe, né, que deve ter pago alguma coisa. Mas como eu falei para o senhor, disso eu não participava. Eu só posso dizer aqui para o senhor o que eu fiz, né, porque aí eu tenho certeza do que eu estou falando, né. Mas o senhor, como fazia parte ali da Odebrecht, que era do consórcio, o senhor chegou a conversar, a ouvir, naquela época que a OTC iria pagar propina? Não, eu atuava muito focado na Odebrecht junto aos agentes públicos da Petrobras. Eu procurava não me envolver com nossos sócios. E o senhor não tratou desse assunto, de assuntos relativos a esse contrato do consórcio TUC com o senhor Roberto Gonçalves? Não, tratei para pedir a ele para fazer um documento, encaminhar a diretoria para acelerar a proposta de cancelamento da concessão e fazer uma negociação direta conosco. Eu acompanhava com ele se estavam andando bem as negociações. Enfim, isso que eu fiz, mas não de propina, né. Mas, claro, que eu já tendo acertado no PipeHack, eu tinha um trânsito com ele um pouco diferenciado. Mas, uma coisa que eu gostaria aqui de falar para o senhor é que eu tive contato com ele no PAC-SMS. Ele ficou muito pouco tempo na engenharia, ele ficou um tempo também no PAC-SMS e na Logum, que era uma empresa de logística de etanol, com o presidente que a Graça botou nesses dois projetos. E também ele nunca falou nada comigo sobre propina nem nada. Então, sendo justo, eu gostaria de pontuar isso, porque foge um pouquinho do Comperge, mas a gente tem que fazer justiça. Ele dava informações para o senhor ou para o Debrecht relativas aos contratos da Petrobras, informações, por exemplo, oficiais ou coisa parecida? Ele, na posição de gerente executivo, que era o que o Barusco tinha antes, ele tinha acesso a todos os contratos que estavam em elaboração, que seriam lançados ou concorrências. Ele tinha essas informações, e algum tipo de formação nessa linha eu obtinha, mas não para uma atuação direta em alguma coisa, mas como formação de atuação futura. Mas como a informação confidencial ele passava também para o senhor? Não, porque a informação, às vezes que ia sair a concorrência, e de repente com o número de participantes, enfim, se eles iam listar uma plataforma ou não, aí eu ia me posicionando e ia tendo essas informações para a gente se preparar dentro da empresa e buscar conquistar o contrato. Então, pelo que o senhor tem presente, a propina paga ao senhor Roberto Gonçalves foi somente relativa ao contrato do PipeHack? Isso, mas claro que como está tudo dentro, esse contrato do PipeHack, eu poderia dizer que ele é contemporâneo do TUC, ele foi assinado três meses depois. Então, é óbvio que eu tendo uma condição diferenciada no PipeHack, refletiu no... E quanto foi o valor acertado para o Roberto Gonçalves, se é o que o senhor se recorda? Cinco milhões. Cinco milhões de reais ou de dólares? É de reais. E esses pagamentos foram feitos todos lá fora ou teve pagamento... Todos lá fora. Nessas contas... Na West Cross. Hã? Desculpe, na Fairbridge. E na West Cross? Na West Cross não. Eu não fui... Na Odebrecht não pôs uma conta que era minha, prestei para ele e ele fez lá as coisas dele e ele é muito reservado. Então, os pagamentos na West Cross não tem nada a ver com a Odebrecht? Não. Então, o senhor só forneceu a conta? Isso. E qual que era a garantia dele que o senhor não ia ficar com esse dinheiro? Ah, aí... Confiança em mim, né? Isso aí eu também de vez em quando penso, sabe? É difícil eu responder. Os seus procuradores já me responderam e já me perguntaram e eu pensei, pensei, porque é difícil responder isso. E ele tinha alguma coisa escrita, alguma garantia? Nada, não tinha nada. O senhor? Isso não tinha nada. Não. Isso, como eu digo para um amigo meu, pergunta de prova, né? Porque... Certo que o senhor se envolveu em atividade de risco, concordou em pagar propina nesses contratos, tudo bem no âmbito lá do Odebrecht, mas o senhor aceitar, o senhor abriu uma conta em seu nome e fornecer para um agente da Petrobras? Não era um passo a mais, talvez? Não era uma coisa meio translocada, assim? É. O senhor tem toda a razão. É. Eu não avaliei o risco e como eu estava dentro de uma sistemática muito ampla aí de que essas coisas... A gente vai perdendo um pouco a noção do que o certo e o errado, né? Mas o dinheiro, então, era dele mesmo, não é o senhor? É dele. Algum... O senhor forneceu sua conta para mais alguém ou para ele? Não, só fiz com ele. Bom, é... Essas são as questões, juízo. Então eu passo ao... O senhor chegou a... Só uma última. O senhor chegou a tratar desses assuntos de pagamento de comissões ou propinas com executivos da UTC também? Não. Não. Eu tratava com o Márcio. Tá. Então, o Ministério Público... Muito rapidamente, silêncio. Senhor Rogério, boa tarde. Boa tarde. Se eu puder deixar mais claro, quando o senhor começou a ter contato com o Roberto Gonçalves? Praticamente assim que eu conheci de nome, quando ele assumiu o lugar do Pedro Barusco. Certo. E... Em março de 2011. Certo. O primeiro contrato em relação ao qual o senhor pagou propina para o Roberto Gonçalves foi esse do Pipe Rec? Foi. Certo. O senhor chegou a mencionar aqui que esse pagamento no Pipe Rec pode ter refletido no TUC, pois foram contemporâneos. O senhor pode esclarecer melhor o que... Não, aí eu tinha uma vez feito um negócio no Pipe Rec, eu tinha um trânsito maior e a gente tinha interesse em que a negociação, primeiro que virasse uma negociação de contrato padrão e depois a celeridade para assinar logo o contrato. Era um contrato de um valor perto de 4 bilhões de reais, se não me recordo, na época foi o maior contrato assinado pela Petrobras com o consórcio. Certo. Então, os senhores, eu digo, a Odebrecht tinham interesse nesse contrato padrão, que é um contrato da Petrobras? Tinha, tinha. E o senhor externou isso ao senhor Roberto Gonçalves? Não, eu externei que a gente tinha interesse... É, de alguma forma sim, porque a gente tinha interesse que houvesse a negociação direta, né? Certo. E para a aprovação dessa contratação direta, foi necessário elaborar um DIP submetido à diretoria executiva? Sim, senhor. E o senhor Roberto Gonçalves teve participação nesse DIP? Teve, ele que assina. Certo. E quando ele foi elaborado, esse DIP, o senhor já tinha falado com ele a respeito da preferência do Odebrecht sobre essa contratação? Já, já tinha, mas eu não tive acesso à argumentação que eles fizeram internamente para aprovação, né? Certo. Embora redundante, mas só para deixar claro, ele tinha ciência, então, de que isso era do interesse da Odebrecht? Sim, senhor. Certo. Essa alteração, né, de um projeto privado, como o senhor chamou para um contrato padrão do Petrobras, suscitou algum tipo de preocupação dentro da Petrobras, com os funcionários da Petrobras, em relação a órgãos de fiscalização, como o TCU, que isso poderia gerar algum tipo de preocupação? Ah, o dia que foi assinado o contrato, o Renato Duque chamou lá na sala dele e ele estava preocupado, como foi um contrato de negociação direta, de um valor expressivo, né, 3,8. Na época, se reajustar, devia dar quase 4, né? Ele nos chamou lá e chamou o Ricardo e estava lá o Júlio Camargo também. E aí disse, olha, vocês, eu estou preocupado, porque isso aí é um valor muito expressivo e um contrato de negociação direta, eventualmente o TCU, ele pode arguir aí algum de vocês, alguma empresa, vocês estejam preparados com provas para mostrar, ajudar a comprovar que foi feita uma negociação, que está dentro do orçamento que a Petrobras pretendia, enfim, isso aí que ele me falou. Certo. E uma última questão, um último ponto, na verdade, o senhor mencionou que foi o senhor que apresentou o banco ao senhor Roberto. É, apresentei ele e ele forneceu lá os documentos necessários e eu... Como foi isso? Isso foi no primeiro pagamento que o senhor fez em relação ao... É, para ele abrir a conta, né? Certo, o senhor o apresentou a quem? Eu apresentei a uma secretária que tinha no Rio, que nessa época o banco ainda tinha alguns representantes no Rio. E no caso do Societe Generale, o diretor ficava no Uruguai, Marcelo Lambertini. Eu apresentei a ele, a Isabel, que era tipo uma secretária executiva, coletava documentos, mandava lá para ele, para ver se passava no compliance do banco, enfim. Foi uma tramitação normal de uma abertura de conta. Certo, e foi... Essa abertura foi relacionada à conta Fairbridge. Foi Fairbridge. Perfeito, tá ótimo. Sr. Rogério, muito obrigado por... Não, eu nunca agradeço. Estou satisfeito. A C de acusação tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Márcio Faria tem pergunta? Não, sem pergunta. A defesa de Olívio Rodrigues? Sem pergunta, Sr. Néstor. A defesa de... Balmir Santana? Sem pergunta. A defesa de Roberto Gonçalves? Sim, Sr. Néstor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor lidava permanentemente com a direção da Petrobras? Lidava. O senhor conhecia a estrutura hierárquica da empresa? Tinha algum conhecimento? Sim, tinha. Tinha conhecimento. Só um minutinho antes de continuar. O senhor só fala daí no microfone. Ah, tá, desculpe. Pode puxar ele mais próximo, senhor. Desculpe, doutor, pode puxar. Imagina. Estão repetindo a pergunta? Então o senhor tinha conhecimento da estrutura hierárquica da empresa? Há uma pergunta do juízo. O senhor respondeu, e eu fiz uma anotação, e aqui entre aspas, foi perguntado pelo juízo ao senhor se o senhor Roberto Gonçalves teria praticado algum ato relativamente ao rebite, e na sua resposta o senhor disse que ele poderia então cancelar e fazer outra. Ele poderia dizer isso. Não, então ele poderia cancelar tudo e fazer outra. E isso seria um temor da sua empresa, dele apontar de alguma forma, salvo engano. O senhor me corrigir se eu estiver errado. O senhor teria dito que ele poderia então dizer, a contrário dos interesses da sua empresa, cancela tudo e faz outro. Dentro da estrutura da Petrobras, é razoável que um gerente possa cancelar isso, preterindo a diretoria, porque acima dele havia gerente, um diretor... Isso aí o senhor está falando o quê? No PipeHack ou no... No PipeHack, desculpe. No PipeHack, obviamente, ele alinhou isso com o diretor dele. O senhor tem certeza ou o senhor acha? Não, como o senhor mesmo falou, ele é um gerente executivo. Normalmente, o gerente executivo tem em cima um diretor e ele faz um alinhamento prévio. E o diretor diz, olha, isso aí acho que... Porque, no fundo, quem leva o DIP para a diretoria é o diretor. Se ele assina um DIP, a rebelia do diretor, o diretor pode engavetar o DIP e mandar de volta. Então, o DIP era de responsabilidade ou de atribuição do diretor? Não, levar para a diretoria. Agora, contextualizar o DIP, fazer argumentação técnica, fazer argumentação, as justificativas, era do gerente executivo. Também com o cliente. Quem era o cliente nessa época? O abastecimento. Então, ele assinava o DIP e também tinha a assinatura do gerente executivo do abastecimento, do cliente. Porque ele tinha uma série de argumentações de prioridade, de celeridade. O cliente que tem que dizer, olha, realmente eu concordo com isso, tem que ter essa unidade pronta em tal época, etc. Então, era um DIP elaborado mais pela engenharia, mas assinado a quatro mãos. Nesse contrato do PipeHack, do consórcio PipeHack, o senhor já pagava alguma coisa anteriormente à chegada do senhor Roberto Gonçalves ao senhor Pedro Barusco, nesse contrato? Nesse contrato do PipeHack, não. Eu, não. Não, né? Não. Mas já havia algum entendimento com o senhor Pedro Barusco relativamente a esse contrato? Ao Roberto Gonçalves, não. Ao senhor Pedro Barusco, relativamente... Não, existia o seguinte, era sistêmico. A gente sabia que assinando o contrato ia ter vantagem devida para a área de engenharia e vantagem devida para a área de abastecimento. E quem capitaneava, quem pilotava a área de serviços era o Pedro Barusco. Nessa época, ele já tinha se aposentado e indo para sete. Então, ele não... Tanto é que quando eu procurei ele, ele falou, fala com o Renato Duque. E então o senhor falou com quem? Com o Renato Duque? Falei com o Renato Duque como poderia fazer os depósitos na conta. Certo. Que conta. Então, esse acerto de vantagem devida se deu prioritariamente com o senhor Renato Duque ou com o senhor Roberto Gonçalves? De quê? Da área de engenharia? Exatamente. De serviços? Não, sempre foi com o Barusco que eu falava. Eu acertei com o Roberto Gonçalves esses 5 milhões específicos dele. Entendo. Mais nada. Relativamente à conta West Cross, o senhor disse que emprestou essa conta, que seria a sua, uma conta de sua titularidade, e só emprestou o senhor Roberto Gonçalves. Isso. E reconhecia que meu erro perante o juiz é o procurador. Certo. Tá certo. Mas relativamente a essa conta, que o senhor disse que emprestou o senhor Roberto Gonçalves, foram feitos depósitos nessa conta que o senhor atribui ao senhor Roberto Gonçalves, é isso? É, porque ficou com ele a conta e eu não mexia na conta. Mas ele tinha senha e tinha a possibilidade de mexer na conta? Não, eu entreguei para ele a conta. E é o nome de uma empresa e a conta, e o banco. E em determinado momento ele pediu para que o senhor transferisse esses valores para outro lugar? Não. Porque o senhor disse ainda pouco. Não, eu transferi porque quando começou esse problema todo de lavar jato, aí eu peguei os fundos que tinham nessa conta. E transferi para o, concentrei tudo no Societe Generale. E foi lá para uma conta minha, que chama Roden. Certo. E aí essa conta ficou zerada. E esses ativos da Roden, eles foram perdidos. Em todo o meu perdimento com a negociação do acordo com o Ministério Público. Mas o senhor comunicou ao Ministério Público Federal que o senhor estava dando perdimento a um valor que era de uma outra pessoa? Ele sabe. Foi dito? Foi. Está tudo nos meus anéis, está escrito. E o senhor comunicou a esse tempo de transferência dos valores ao senhor Roberto Gonçalves que esses valores sairiam da conta que estava sendo entregue para uma outra conta? Não me lembro. Não me recordo se eu cheguei a entrar nesse detalhe com ele. Mas naquela época o que acontecia? As pessoas estavam muito preocupadas e tal. Se viam menos. Enfim, a comunicação estava muito prejudicada. Já. E aí eu não sei, eu não me recordo desse fato. Tá bom. Sem mais, excelência. Muito obrigado. A defesa do próprio acusado, tem pergunta? Sim. O senhor gostaria de dizer alguma coisa, hein? Não, só agradecer aí e reiterar que eu não devia ter feito isso de emprestar a minha conta, né? É um ato deslocado. As outras coisas também não, né? Não, não, mas eu estou falando por... Nenhuma delas. Então, pode se lembrar. Só não precisar me dar.